Fala corredores, tudo bem? Chegou uma caixinha pra nós aqui Eu adoro receber presente, é só na quilometragem também Mas ó Vou pegar aqui Não faço a menor ideia Eu sei que não é um tênis, porque ó Não é caixa de tamanho de tênis E o barulho também não é Então vamos fazer o seguinte Faço a menor ideia, a caixa tá até um pouco prejudicada O correio ajudou a gente um pouquinho aqui Vamos fazer o seguinte Vamos ver no detalhe o que veio aqui Se tá inteiro ou se quebrou Por conta do correio Vamos lá então Vamos lá então Ah, curto louco Tá aqui de cara já Parece que é uma mochila Bacana hein Proteção UV Performance active Ah, ó Parece que é uma blusa De compressão Deixa eu ver aqui É isso mesmo Blusa de compressão Tá pra lá Ih rapaz Tem mais coisa aqui Uma meia Também dá curto É É E tem mais coisa Ih, isso aqui eu nunca usei Isso aqui Agora no inverno Até que aqui no Rio não tem tão inverno pra isso não Mas Já tive curiosidade Nunca usei Calça legging Ou a calça de compressão Pra montanha Que tem até zíperzinho Pô, bacana hein Curti hein Ó E veio também Um adesivo Da curto Mais uma Beleza Fechado a caixa É pessoal Vocês viram aí Que agora o kit veio recheado Vou mostrar de novo um detalhe Chegou Um par de meia Uma blusa De mangas compridas Proteção UV Um produto que eu sempre quis usar Tipo curiosidade Mas nunca comprei Lembro até meus tempos de futsal Quando eu era goleiro Ó Uma calça legging Com bolso E aqui embaixo Ela tem um fecho Do tornozelo E por último Minha mochila já tava dando tchau Pra mim já Tadinha Velha de guerra Essa aqui ó É a Xskin 10 Mochila da Curtlo Ela vem inclusive com O reservatório Mangueirinha Tem vários bolsos Vou mostrar Todos os produtos Um por um Fazer um review Direitinho Pra vocês Possivelmente A mochila eu tenho certeza Mas muito provavelmente Eu vou usar todos eles Na minha próxima Prova de montanha Que é A Evolution Que vai acontecer Dia 21 De julho Ali próximo A Resende Vou falar com mais calma Já já Dessa prova E dos produtos Beleza? Queria agradecer a Curtlo Por ter enviado Esses presentes Pra gente Testarei com o maior prazer E falo pra vocês Um a um O que eu achei Em vários vídeos A partir de agora Beleza? Curtlo, brigadão Tá aqui o site Quem quiser acompanhar Quem quiser ver os produtos lá Tá aqui direitinho Gostou do vídeo? Dá aquele joinha Compartilha com o amigo corredor Compartilha com aquele amigo Que tá buscando um monte de produto Pra correr na trilha Eu sempre correr de short E de meia alta Vou fazer uma mudança aí Correr de calça E meia curta Quem sabe eu não me adapte melhor Até aqui no Rio Pra correr na montanha Como aqui nós temos A Floresta Tijuca Pode ser até melhor Do que correr de meia alta Fica aí a dica Mochila nova Ó Brigadão Fica a dica Pra você poder mostrar também De presente Tá chegando aí O dia dos namorados Quem sabe Namorado ou namorada Tem muitas montanheiras também Fica a dica aí De presente Sigam os programas Nas redes sociais Facebook Twitter Instagram Tudo é programa Quilometragem Pra ficar bem fácil Programa Quilometragem Com K Usa nossa hashtag Já famosa No Instagram Programa Quilometragem Tudo junto Pra colocar sua foto No nosso mural De foto semanal Dá aquela mural Pra gente Se inscreve No nosso canal Pra que a gente Possa continuar Fazendo vídeos Um box Como esse Com produtos Pra trilha Pra asfalto O que é Do mundo de corrida Aqui A gente mostra Sempre pensando em você E ao se inscrever No nosso canal Marca o sininho De notificação Pra assim Que nossos vídeos Saírem Você ser notificado E assistir sempre Em primeira mão Tá certo? E até o próximo vídeo Valeu